Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui a nossa primeira faxina do ano. Vou pegar o quarto das crianças hoje pra faxinar, que tá precisando muito. Tô precisando de fazer uma limpa aqui nesse quarto, tô precisando de tirar coisas que as meninas não estão usando, coisa que precisa ser jogada fora e tá aqui só ocupando espaço. Então eu vou dar um faxinão aqui nesse quarto porque já passou da hora. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que é que está o quarto, gente. Vocês não vão acreditar quando vocês verem a situação desse quarto. Gente, olha só pra vocês verem. Os brinquedos todos jogados, todos espalhados pro quarto afora. Os colchões não estão aqui, estão lá no meu quarto. Isso daqui, gente, é a roupa que eu recolhi do varal. E olha só, joguei as roupas todas aqui no canto porque eu tava com preguiça de dobrar as roupas. E aí o que eu fiz? Taquei elas aqui. E aí agora eu vou ter que dobrar, não vou poder correr, né? Então eu vou ter que dar uma geral aqui, dobrar essas roupas todinhas. Ó, o guarda-roupa das crianças tá todo desorganizado. Ó, o sapato, fralda ali. Ó, os organizadores, laço, tá tudo fora do lugar, tá, gente? Vocês podem ver que a situação aqui, ó, tá bem feia mesmo. Olha a bagunça. Meu Deus. Então me desejem boa sorte porque não tem pouca coisa pra fazer aqui, não. Gente, tem muita coisa. Então eu já vou começar aqui. O primeiro que eu vou pegar é esse bonito aqui, que é o guarda-roupa, que tá bem desorganizado. Preciso de tirar algumas roupas que as meninas não usam, coisa que não serve na Alice mais. Vou tirar tudo, tá bom, gente? Então eu vou começar aqui por essa boniteza aqui, que eu sei que vai dar trabalho. Bom, gente, então vamos começar aqui, tirando todas essas coisas de dentro do guarda-roupa. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar tudo daqui e vou colocar aqui e vou limpar o guarda-roupa. Não, 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 não. Não, 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 não. Já limpei o guarda-roupa todinho. E agora, gente, o que eu vou fazer? Ó, as coisas estão todas aqui na cama. Eu vou começar a separar as coisas que as meninas não usam e as coisas que precisam ser jogadas fora, tá bom? E depois eu vou dobrar as roupas pra eu poder guardar elas no lugar. Bom, gente, ainda continua uma bagunça aqui, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que eu consegui separar algumas coisas. Essas coisas que estão aqui é pra jogar fora. Deixa eu tirar esse sapato. Isso daqui é pra jogar fora. Isso daqui é coisa que tá pequeno na Laura e vai passar pra Alice. Isso daqui é coisa da Alice, que eu vou doar tudo. Olha só, muita coisinha. E ainda tem mais coisa, né, pra eu poder mexer. Aqui são vestidos da Laura, coisa que vai permanecer. Isso aqui também é coisa que vai permanecer, tá bom? Das meninas. Falta essas gavetas, ó, não, aqui não. Falta essas duas gavetas, ó. Essa e essa daqui, gente. Então, vou esvaziar elas aqui já pra eu poder já tirar também as coisas daqui pra poder doar também. Olha, gente, da gaveta eu tirei mais essas coisas aqui, ó. Tudinho da Lilica pra eu poder doar, ó. Que monte de coisa. Já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa tirando as coisas aqui pra eu poder doar de uma vez. Vou ir agora pros laços, gente. A Lilica não está usando lacinho de faixinha a mais, só de bico de pato. Então, tem muito aqui, ó. A maioria, isso tudo aqui praticamente é de faixinha. Então, já vou tirar aqui também pra eu poder doar. Olha, gente, o tanto de lacinho que eu separei. Olha só, que coisa mais fofa. Ó, separei aqui vários lacinhos. Na verdade, todos de faixinha. Só que eu acho que tá faltando um lacinho aqui ainda. Eu vou até procurar, porque deve estar lá no meu quarto lá. E aí, os que eu achar também, eu já vou incluir aqui no meio. Isso aqui também eu vou doar. E antes que vocês me perguntam, né. Essas coisas todinhas aqui, gente. Eu vou doar pra uma pessoa. Já tem uma pessoa específica que eu vou doar. Então, já tô separando tudo aqui. Já tô aproveitando, dando essa faixinha. E separando todas as coisas que eu vou doar pra ela. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar todas as roupas das meninas. Eu não vou mostrar eu dobrando, senão vai demorar muito. Vou dobrar aqui todas as roupas. E depois que as roupas estiverem dobradinhas, vou mostrar pra vocês aqui, eu organizando dentro do guarda-roupa, tá bom? Na verdade, um mini closet que eu fiz, né. Bom, gente, voltei aqui com as roupinhas das crianças dobradas. Aqui são os vestidos da Laura. E aqui os da Alice, tá bom? Aí aqui eu botei todos os bores e blusinha da Alice. E aqui, todos da Laurinha. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui nessa parte as blusas da Laurinha. E os vestidos da Laurinha. Aí aqui eu vou botar as da Alice. E os vestidinhos da Alice, tá bom? Então, bora lá. Isso aqui depois eu organizo. Eu deixei aqui por cima, porque a Lilica tava mexendo. Aí eu botei ali pra ela não poder mexer. E agora, vamos lá. Vamos organizar aqui as roupas. E aí E aí E aí Gente, olha só pra vocês verem como que ficou aqui a arrumação das roupas Coloquei aqui as blusinhas da Laura Aqui eu botei os vestidos dela, ó Aqui eu coloquei as blusinhas e os bodys da Alice E aqui embaixo eu coloquei os vestidinhos da Alice, tá bom? Aqui agora eu vou colocar os sapatinhos delas Ficava aqui em cima, mas eu não vou colocar nada aqui em cima porque aqui fica uma emboleira, gente Então vou colocar aqui os sapatinhos e aqui eu vou deixar livre, não vou colocar nada aqui nessa parte Então vamos lá Prontinho Todas as calças e shorts E as calcinhas também Dentro das gavetas Pra adiantar, eu já limpei todas as gavetas Nessa primeira gaveta aqui eu vou colocar todas as fraldas da Alice, tá gente? Já vou pegar e colocar essas aqui que já tava aberta E agora eu vou abrir essa aqui pra colocar Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, o guarda-roupa está finalizado. Vou mostrar aqui pra vocês. Na parte de baixo eu coloquei cobertas. Aqui eu deixei os creme. Lá atrás, documento das meninas. Aqui em cima ficou o algodão, cotonete, nebulizador. Aqui ficou as prisilinhas de cabelo. Aqui ficou as roupinhas da Laura, que eu já mostrei pra vocês. Da Alice ficou aqui. Aí, aqui ficou os sapatinhos. Nessa primeira gaveta ficou as fraldas, lencinho. Aqui ficou os shorts e as calças da Laura. Os shorts e as calças da Alice. E aqui ficou blusa de frio das crianças, tá? Aí aqui, nessa última gaveta, ficou as fraldinhas da Lilica. Isso aqui é a toalha fralda, gente. Que eu não desfiz ainda, porque tá escrito o nome dela na Alice. Então, não tem como dar pros outros. Aí aqui, tá as calcinhas das meninas e meinha das meninas, tá bom? Então, ficou assim a organização das gavetas e do guarda-roupa das crianças. Agora, gente, o que eu vou fazer? Separei aqui essa banheira, porque eu vou pegar todas essas coisas que eu separei pra doar. Vou colocar aqui dentro, pra eu poder organizar os brinquedos das meninas aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, olha só. Já dei uma geral aqui, ó, onde ficam os brinquedos. Passei um paninho seco aqui, ó, porque aqui não pode ficar passando veja. Aí eu já aproveitei e limpei também as prateleiras, arrumei aqui. E passei, gente, um paninho também na cama pra poder tirar a poeira, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou tirar esses estrados, vou limpar tudo aqui de baixo, vou limpar tudo aqui em volta da parede, tirar a teia de aranha, bater essa cortina. E vou colocar o colchão das crianças aqui e forrar a cama bonitinha, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 E eu até falei com o Lucas assim, amor, acho que não vai ter muita coisa pra dar pra eles. Porque eu já tinha feito uma limpa, tirado um monte de coisa. E olha isso, gente. Que bom de trem. Eu achei esse negocinho aqui de kit berço que tava ali guardado. Aí eu peguei, né? Se quiser, já vou deixar aí separado também pra dar. Aqui é o kit de tricô dos mesversários da Alice, que tem o número 1, o número 2. Mas como a Lilica não vai usar mais, eu não vou vender, eu vou dar pra ela também. Porque eu sei que ela vai gostar de receber e que ela vai usar pra fazer fotinhas, com certeza. Aí aqui, gente, olha só o que eu achei aqui. Um bórezinho, olha. Meu primeiro Réveillon. Eu vou mandar pra ela se ela quiser. Não sei se vai servir pra bebezinha dela no próximo Réveillon, né? Mas eu vou mandar pra ela esse daqui. Tem o shortinho também, ó. Aí, eu vou mandar também, gente, alguns kitzinhos de mesversário da Alice, ó. Aqui tem esse aqui do primeiro mês. Tem esse daqui também, ó. Da Branca de Neve. Ó. Tem esse aqui da Magali. Tem esse aqui, Chuva de Bênçãos. E tem esse aqui do Coelhinho, que não tem mais a sainha de tutu. Ah, e tem o do Pandinha também. O do Pandinha é uma calcinha, mas só tem que a calcinha ainda dá pra Lilica. Então, eu não vou dar, tá bom? Mas eu separei esses aqui. Acho que ela vai ficar feliz com esses aqui. E tem três ali que eu guardei, porque são sainhas de tutu que, se precisar, serve nas duas meninas. Serve na Laurinha e Lilica. Então, eu não vou dar, tá bom, gente? Aí, aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Que eu separei aqui sapatinhos, ó. Separei aqui vários sapatinhos. Ah, o outro parzinho desse aqui eu vou até procurar ali, gente. Porque eu vou dar também, olha só. RN. Isso aqui é da saída maternidade da Lilica. O sapatinho eu não vou guardar, mas a saída maternidade da Lilica eu vou guardar. Aí, aqui, ó. Tem essa sandalinha aqui também. Ó, tem vários lacinhos, gente. Bastante mesmo. Ó. E tem bastante roupinha, ó. Tem babador. Ó. Tem fraldinha. Tem roupinha. Tem bastante roupinha aqui, só que não é roupinha de recém-nascido. Tá? Essas roupinhas aqui devem dar pra um bebezinho de três meses pra cima, ó. Ó. Tem bastante coisa, gente. Incluindo essa banheira aqui, ó. Que a gente vai dar também, porque a Lilica já tá tomando banhozinho. Em pézinha lá. Aí, ó. Separei essa cobertinha aqui também. Essa cobertinha é muito gostosinha, gente. Mas a Lilica tem uma outra cinza. Aí eu preferi ficar com a cinza e desfazer dessa daqui de elefantinho. Ó. Tem várias roupinhas aqui, ó. Vários bórezinhos que já não servem pra Lilica mais. É tudo três meses, ó. Três meses. Ó. Tem bastante coisa aqui, gente, ó. Tem muita coisa mesmo. Depois eu vou ajeitar isso tudinho aqui, ó. Vou deixar tudo arrumadinho. Pra na hora que ela quiser vir buscar. Mas olha só, tem muita coisa. Então eu já vou finalizar esse vídeo de faxina. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.